A sociologia estuda questões parecidas com a psicologia, como é o caso da motivação da persistência das relações sociais. Por que as pessoas mantêm relações com outras? Max Weber entende que o social constrói-se a partir das ações individuais, porém com isso coloca em análise a continuidade da vida social. A resposta para essas questões é, segundo ele, a base da organização da sociedade e chave do verdadeiro problema sociológico, a dominação. O poder na sociologia é a probabilidade de impor a própria vontade em uma relação social, mesmo com resistência. Não se limita a nenhuma circunstância específica nem à política. Os meios para obter poder são inúmeros, violência simples, propaganda, dinheiro, influência, etc. A disciplina é a obediência habitual, sem resistência nem crítica. Os três tipos de motivos de submissão à dominação legítima são Racionais O interesse e consideração de prós e contras por parte de quem obedece Motivos tradicionais Mero costume ou hábito cego Motivos afetivos Inclinação pessoal do obediente ao dominador Não se resume apenas a esses princípios de autoridade, pois seria instável, então ela costuma ter apoio em bases jurídicas. Existem três tipos puros de dominação legítima Legal, tradicional e carismática A dominação tradicional tem base no conformismo Domínio tradicional de um patriarca ou rei, por exemplo A dominação carismática se baseia em confiança pessoal Domínio carismático por heróis, líderes políticos, profetas O carisma pode romper efetivamente os laços de outros tipos, como racional e tradicional Porém, temporariamente, a tendência da dominação carismática é tornar-se tradicional ou racional legal É bom deixar claro que o sentido de carisma aqui não está sob juízo de valores como no uso cotidiano da palavra Como exemplos bem distintos da dominação carismática temos Jesus Cristo e Adolf Hitler A dominação racional legal se baseia em regras criadas racionalmente e na fé que os dominados depositam na validade dessas regras É o tipo de domínio do Estado, por exemplo É o tipo moderno de administração, com organização racional que se aplica à economia, política, religião e trabalho A base do funcionamento é a crença na legalidade das normas vigentes e na autoridade dos dominantes Tanto essa forma quanto o tradicional pode ser rompida pela dominação carismática Seleção social é a disputa pelas relações sociais Os que conseguem entrar numa relação social, como funcionário, pedreiro, diretor de empresa, profeta, namorado, presidente São considerados como possuidores de qualidades que os colocam à frente dos concorrentes, na adaptação à vida social Essas qualidades podem ser várias, como por exemplo, força, persuasão, originalidade, dissimulação, lábia A importância da dominação na sociedade O estabelecimento da dominação legítima, definição de conteúdos válidos para os participantes das relações Modifica a vida coletiva e as atitudes dos indivíduos e suas relações sociais que formam esse todo As novas regras do jogo são os interesses e vontades do dominante Abre aspas Desse ponto de vista é a dominação o que mantém a coesão social Garante a permanência das relações sociais e a existência da própria sociedade Fecha aspas Essa dominação pode ser vista em vários aspectos, como a interpretação da história sob a ótica do grupo dominante A imposição de normas de convivência social e a organização de regras na política O que é 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 Tchau, tchau